O senhor secretário, para fazer a leitura de um texto da Bíblia. Salmo 47. O senhor é o guia do seu povo. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feito pelo vereador Amaury, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesa permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa de demais vereadores presentes. O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Ofício do Executivo. Encaminhando o projeto de lei número 95 de 2010, que altera o caput e o parágrafo primeiro do artigo segundo e o caput do artigo terceiro da lei número 849-75, que dispõe sobre o serviço de automóvel de aluguel, táxi no município. Em caminho referido ao projeto, as comissões competentes. Ofício do Executivo. Respondendo ao requerimento número 39 de 2010, de autoria do vereador Adalberto Fassina e outros. Vou pedir ao seu secretário para que faça a leitura. Obrigado. 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 Ofício 1509-2010. Prezado senhor, com os meus cordiais cumprimentos e considerando o requerimento número 39-2010 da Câmara Municipal de Aguaí, venho informar a vossa excelência que não é verdade que os veículos municipais estão rodando com pneus ressolados. Portanto, atualmente, não existem pneus ressolados em uso nos veículos municipais da municipalidade. Sem mais para o momento, apresento o protesto de elevada estima e consideração, João Batista de Oliveira, gerente de sessão Setor de Transportes. Ofício do Executivo. Respondendo ao requerimento número 34 de 2010, de autoria do vereador Adalberto Fassina e outros. Solicito o senhor secretário para que faça a leitura na íntegra. O senhor secretário para que faça a leitura na íntegra. Sirvo-me do presente para, em atenção ao requerimento número 34 de 2010, informar que a Prefeitura Municipal de Aguaí não reconhece como fidedignos os dados contidos no Jornal Gazeta, com relação ao tema explanado, desconhecendo quaisquer tipos de informações no tocante à questão. Portanto, caso formos acionados pela instância competente, tendo em vista a informação de BO lavrado, estaremos à disposição para tomar todas as medidas legais e cabíveis ao assunto. Sem mais para o momento, e colocando o meu gabinete à disposição da Igreja Gâmara de Vereadores, aproveito para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração, doutor Gutemberg Adrian de Oliveira, prefeito municipal. Só para título de esclarecimento, o requerimento era informações sobre brigas ocorridas entre funcionários de transporte municipal. Ofício do Executivo, respondendo ao requerimento número 35 de 2010, de autoria do vereador Adalberto Fassina e outros. Peço ao seu secretário para que faça leitura na íntegra. Prezado senhor, em resposta ao requerimento número 35 de 2010, informamos que, primeiro, sim, existe demanda reprimida, como em qualquer município. Segundo, o tempo de espera gira entre 30 a 60 dias, sendo atendidos sempre os casos de urgência. Terceiro, o motivo é notório. Trata-se do excesso de pedidos e o vereador médico que assina o requerimento supracitado conhece bem os fatos. Inclusive, no mandato anterior, o tempo de espera era praticamente o mesmo. Quarto, já estamos realizando mutirão de ultrassom, através da contratação temporária de mais um médico radiologista. Quinto, existe um aparelho municipal e um aparelho na Santa Casa para os pacientes que se encontram internados. Existem três médicos concursados e um contratado temporariamente. Aproveito o ensejo para informar que o Departamento Municipal de Saúde está elaborando um protocolo para a solicitação de tais exames. Nenhum, sexto, nenhum, pois estudos feitos por especialistas revelam que não há necessidade da compra de mais aparelhos de ultrassom. Atenciosamente, Roberto Carlos Borim, Diretor Municipal de Saúde. Ofício, Superintendência da Caixa Econômica Federal, informando, celebração de contrato para recapeamento asfáltico nas ruas Francisco Lotufo e Francisco Matar. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício, Superintendência da Caixa Econômica Federal, informando, celebração de contrato para reforma e revitalização do Parque Interlagos e construção de fonte luminosa. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício, Comandante dos Bombeiros de São João da Boa Vista, comunicando, Assunção de Comando. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Parecer, número 157 de 2010, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de resolução número 91 de 2010, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 1º da resolução número 1 barra 2001, de 17 de março de 2004, que dispõe sobre concessão de honrarias municipais. O referido projeto de lei está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos, número 59 de 2010, Vereadora Adalberto Facina e demais vereadores. à equipe da Escola Municipal Professora Zulmira Moraes Legaspe, Mamede, pela homenagem prestada à Patronesse. A referida moção está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos, número 60 de 2010, Vereador, Sérgio Luiz de Alcântara Maituzzi e demais vereadores. aos organizadores da 15ª edição da Romaria de Cavaleiros, Amazonas e Carro de Boi de Aguaí. A referida moção está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento, número 43 de 2010, Vereadora Adalberto Facina e outros. Informações sobre identificação de veículos, máquinas, equipamentos e similares de propriedade de empresas ou empreiteiras prestadoras de serviços ao município de Aguaí. O referido requerimento está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento, número 44 de 2010, Vereador Adalberto Facina e outros vereadores. Informações sobre aluguel de imóvel pela Prefeitura Municipal. O referido requerimento está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento, número 45 de 2010, Vereadora Adalberto Facina e outros. Informações sobre funcionários da empresa Construbras, Construtora Limitada e EPP. Em complementação à resposta do requerimento número 31 de 2010. O referido requerimento está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento, número 46 de 2010, Vereador Adalberto Facina e outros. Informações sobre prestação de serviços por funcionários da empresa Construbras, Construtora Limitada e EPP, em várias obras da municipalidade. O referido requerimento está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento, número 47 de 2010, Vereadora Adalberto Facina e outros. Informações sobre a empresa Nogueira e Nogueira Limitada, contratada pela Prefeitura, para prestar serviços no transporte de pacientes na área da saúde do município de Aguaí. O referido requerimento está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento, número 48 de 2010, todos os vereadores. Adiamento da sessão de 20 de setembro para 27 de setembro. O referido requerimento está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Indicação, número 553 de 2010, Vereador Luiz Carlos Landiva. Estudos, visando disponibilizar o curso de costureira do Senai de Aguaí no período noturno. Indicação, número 554 de 2010, Vereador Luiz Carlos Landiva. Conserto do aparelho de exame oftalmológico do Centro de Especialidades Municipal. Indicação, número 555 de 2010, Vereador Luiz Carlos Landiva. Reparos na pavimentação asfáltica da passagem da linha férrea na rua 15 de novembro. Indicação, número 556 de 2010, Vereador Luiz Antônio Milanês. Construção de mais duas salas de aula na escola João Silva, localizada no bairro Estrada Grande. Indicação, número 557 de 2010, Vereador Luiz Antônio Milanês. Construção de sala para a biblioteca e o laboratório da escola João Silva. Indicação, número 558 de 2010, Vereador Luiz Antônio Milanês. Disponibilizar servidores para efetuar a limpeza na escola João Silva. Indicação, número 559 de 2010, Vereador Luiz Antônio Milanês. Conserto do bebedouro da escola João Silva. Indicação, número 560 de 2010, Vereador Luiz Antônio Milanês. Construção de quadra poliesportiva coberta na escola João Silva. Indicação, número 561 de 2010, Vereador Luiz Antônio Milanês. Intercessão junto ao DR para que sejam efetuados os devidos reparos no trevo da escola João Silva, bairro Estrada Grande. Indicação, número 562 de 2010, Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Construção de redutor de velocidade na rua Francisco Alves, próximo ao cruzamento com Américo Lotufo, no bairro Montevidéu. Indicação, número 563 de 2010, Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Elaboração de um projeto de arborização para o pátio do cemitério da saudade e colocação de bancos no local. Indicação, número 564 de 2010, Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou providências visando sanar a falta de escoamento de água que aflige os moradores da Vila Braga e da rua Sendelfite, a Pai, no período das chuvas. Indicação, número 565 de 2010, Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Reitera a indicação, número 967, barra 2009, que solicitou a construção de postos artesianos no Celtra e no estádio municipal Dr. Leonardo Guaranha. Indicação, número 566 de 2010, Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Mertusse. Reparos na pavimentação asfáltica da Rua Consolação, em frente ao número 660. Indicação, número 567 de 2010, Vereador Adalberto Fascina, solicita a limpeza das bocas de lobo da cidade. Indicação, número 568 de 2010, Vereador Amauri Dutra dos Santos, solicita a inclusão de serviços de optometria no Código Tributário do Município de Aguaí. Todas as indicações serão encaminhadas ao Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Com a palavra, o vereador prefeitura de Aguaí, novas atitudes, grandes resultados. embaixo, pequenininho, a serviço do Departamento Municipal de Saúde. Então, aqui, a gente vendo essa fotografia, eu entendo, se eu estiver errado, alguém pode me corrigir, que é um veículo da Prefeitura a serviço do Departamento de Saúde. O que não é verdade. É um veículo da Nogueira e Nogueira a serviço da Prefeitura Municipal. Então, é isso que eu estou pedindo nesse requerimento, é somente uma obediência, uma obediência à lei. Então, o que eu quero? Coloque lá, veículo de Nogueira e Nogueira a serviço da Prefeitura Municipal de Aguaí. Aí, eu vou ficar contente. Outro requerimento, eu, como vereador, eu estou cumprindo minha função, eu estou querendo saber quanto que já se gastou até a data de hoje nessas cinco combis. A gente acha que, continua achando, é uma opinião minha, que é um gasto desnecessário, está certo? Então, estou também perguntando aqui à administração, quanto foi gasto até o dia de hoje nessas combis que estão circulando cinco com motoristas da Prefeitura. Muito obrigado. A palavra continua em aberta. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador José Lázaro. senhor presidente e mais companheiros, senhores aqui presentes. Eu estou pedindo um redutor de velocidade no cruzamento da América Loutufo com a Francisco Alves, que é ali no Monte Vidéu, onde, por volta de uns 30 dias, houve um acidente muito feio. E ali tem reclamação de umas pessoas que moram ali vizinhos, que umas crianças estão brincando ali, estão vendo que vai acontecer um acidente grave ali com essas crianças a qualquer momento. E, às vezes, a gente pede aqui alguns redutores de velocidade, dizem que não pode fazer mais, que tem problemas que está proibido, mas no final da semana passada ainda foi feito um redutor de velocidade, esse esmargoso mesmo ali, atrás do Zé Teodoro ali na Francisco Guilherme, inclusive naquele final de semana ficou sem sinalização, os carros ali andou tendo uns problemas sérios ali, agora está bem sinalizado, durante semanas sinalizaram, está bem sinalizado. então, eu fiz a indicação, é uma indicação necessária, o senhor prefeito poderia ver isso aí com carinho para nós, para evitar algum acidente mais que possa acontecer naquele cruzamento ali. Outra coisa que eu queria falar aqui também, são as saídas das nossas vicinais aí. Fiz uma indicação aqui há 30, 40 dias atrás, sobre os lixões que estão acontecendo nas saídas aí nas nossas vicinais. e na época eu pedi que, tendo as possibilidades, que pusesse uma praca, pelo menos proibida, onde houvesse um respeito maior aí dos munícipes. Nada disso foi feito, e a saída, inclusive aqui da Estrada Grande, a saída ali das Três Fazendas, está muito feia, está um lixão, e já chegou o calor, a chuva, tem muitos pneus velhos, pneus cortados, parte de pneu, então, se tiver realmente preocupado com a dengue, vai começar o problema aí de novo, né? E eu acho que tinha que tomar uma providência, por umas placas, proibido jogar o lixo, já dá um respeito, a pessoa às vezes não joga, vê que é proibido, agora, você não tomar providência nenhuma, então, eu gostaria que o senhor prefeito pusesse umas placas pra nós limpar, e pôr umas placas, sendo a palavra continua em aberta, mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Luiz Antônio Milanês. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhoras, senhores guardas municipais aqui. Primeiramente, senhor presidente, eu queria externar as minhas condolências ao nobre vereador Vil Biaso pela perda de seu pai. Pode ter certeza, Vil, foi uma perda de sua família, mas foi uma perda de Aguaí. Meus sentimentos muito grandes ao seu pai, que eu gostava demais deles, você sabe disso daí. Então, eu queria deixar registrado nesta casa de leis nesse momento. Eu gostaria, senhor presidente, também, que eu fiz seis indicações, eu fui convidado, inclusive tem gente da Estrada Grande aqui, eu fui convidado pela, há 20 dias aproximadamente atrás, pelos alunos da Estrada Grande, de João Silva para fazer uma entrevista lá, no João Silva. E fiz a entrevista, entrevista simples com o pessoal de lá, e depois veio as reivindicações. Então, eu coloquei aqui, e agora estou pedindo ao seu prefeito, né, a primeira reivindicação dos alunos e das professoras, né, que eu pedi aqui, a construção urgente de mais duas salas de aula lá, lá no João Silva, porque a, para abrigar os cursos infantil 1 e 2 naquela escola lá. Também, a indicação número 557, construção de uma sala para biblioteca e laboratório da escola João Silva, pois, né, o governo do estado já deu televisão, já deu biblioteca, e não tem espaço físico lá para colocar a biblioteca e o laboratório ali na, no João Silva. Então, eu gostaria que o seu prefeito fizesse mais uma sala para abrigar a biblioteca lá na, na escola João Silva, que é a única escola da zona rural. Também, disponibilizar, disponibilizar servidores, né, para efetuar a limpeza na escola João Silva, pois, quem está fazendo a limpeza lá são os funcionários e as professoras lá no João Silva. Então, eu gostaria que pelo menos fizesse a limpeza lá durante, duas vezes por mês, já estava muito bom. Também, consertar o bebedouro de água lá, eu fui tomar água lá no bebedouro, estava quebrado, e já está quebrado há uns dois, três anos lá nessa escola. Então, o calor está chegando e não tem condições das crianças de tomar água fria. E a, a quinta e a sexta indicação foi no sentido de construir uma quadra poliesportiva coberta ou descoberta lá no João Silva. Porque as crianças, segundo a, a pesquisa lá das crianças, né, elas gostam de jogar bola, basquete e não tem um local para que isso aconteça. E, finalmente, nós já, eu pedi, o Aguinaldo Mariano já pediu aqui também, quando ele era vereador aqui, né, a intercessão junto ao DR, pedindo para o senhor prefeito interceder junto ao DR, urgente, para que se faça o trevo ali na Estrada Grande, porque não é só escola. Nós temos ali, ontem mesmo, teve uma festa lá na Estrada Grande, e é muito perigoso, inclusive choveu ontem, é muito perigoso aquele trevo lá, quem é motorista sabe do problema ali, porque a água passa por cima do asfalto ali, eu já passei por ali, tive que quase parar o carro, o outro carro quase me bateu atrás, então é uma coisa que precisa ser consertada lá. Então, se as seis indicações que eu fiz, eu gostaria que o senhor prefeito tomasse as devidas providências. Muito obrigado. A palavra continua em aberta. Com a palavra o vereador Amaury. Senhor presidente, nobres pares, gostaria também aqui de estrenar meus sentimentos, nobre colega, viu, em função aí do falecimento do seu pai, sinto muito. Eu queria fazer um comentário sobre uma indicação que eu fiz, solicitando para o prefeito municipal incluir o serviço de optometria no Código Tributário do município. A optometria é uma alternativa mais eficaz e menos onerosa no combate à baixa qualidade visual de um povo. ou seja, a optometria é uma técnica usada para apurar uma deficiência visual que uma pessoa possa vir a ter, né, com equipamentos, a exemplo dos que existem nos consultórios de oftalmologia, mas com custos reduzidos. Nós temos aqui no município de Aguaí um optometrista que trabalha desde o ano de 2006, porém, não existe a legalização desse Código Tributário junto à Prefeitura Municipal. Então, o meu pedido é para o prefeito que inclua esse Código Tributário para que, assim, esse profissional pode estar atuando no município de forma legalizada e recolhendo os seus tributos aos cofres públicos. eu acho que é importante porque ele beneficia diretamente a população, porque ele consegue exatidão nos exames, com os exames visuais, com custo bem reduzido comparativamente com o oftalmologista. Então, esse é o meu pedido por hora. A palavra continua em aberta. Mais algum vereador? Passaremos a ordem do dia. O seu secretário fará a leitura das matérias. Requerimento número 48 de 2010. Todos os vereadores. Adiamento da sessão de 20 de setembro para 27 de setembro. O requerimento número 48 de 2010 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. moção de pesar número 56 de 2010. Vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores. Pelo falecimento da senhora Tio Ioco Tio Ioco Fucu Gauti. A moção de pesar número 56 de 2010 está em discussão. em votação. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 57 de 2010. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores. A diretora do Departamento Municipal de Educação e todos os integrantes das escolas da rede municipal pela realização do projeto Pipas Sem Mortes. A moção de aplausos número 57 de 2010 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 58 de 2010. Vereador Paulo César Gandolfi Enon. Pelo falecimento da senhora Madalena Justino Martins. Moção de pesar número 58 de 2010. está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 88 de 2010 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Turismo. O projeto de lei número 88 de 2010 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 89 de 2010. vereador Tiago Roberto Maia de Souza, que dispõe sobre a criação do Parlamento Jovem para alunos matriculados entre a quinta e nona séries do ensino fundamental em estabelecimentos públicos ou privados do município de Aguaí. O projeto de lei número 89 de 2010 está em discussão. Com a palavra, o vereador Pedro Biaso Filho. Eu só estou em dúvida. Esse projeto já não tem? Não tem? Não tem? Realmente, eu lembro de ter votado um projeto desse Teor, que era do vereador Ney até. Então, ele está sendo alterado, então. Porque, você entendeu, Tiago? Eu tenho a impressão que esse Tiago já existe. Não tem? Não tem? Não tem? E aí 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 E aí